Olha, um adolescente foi apreendido acusado de tráfico de drogas ontem na cidade de Cambé. Porções de maconha e cocaína foram apreendidas com um menor no Jardim Boa Vista, em Cambé. Na casa do adolescente também foi localizada esta TV de 60 polegadas que pode ser furtada. E também um caderno com a contabilidade do tráfico. Em uma das folhas, o desenho de uma arma com a ameaça a quem não pagar a dívida. O maior também acabou sendo conduzido por desacato. A polícia militar recebeu informações de que em uma casa estava ocorrendo tráfico de drogas. Foi até o local. Em frente à casa tinham dois rapazes. Assim que viram a viatura da polícia, eles entraram na residência correndo. Chegaram inclusive a trancar o portão com um cadeado. Diante dessa situação, os policiais militares pularam o muro. E em revista ao adolescente encontraram um pouco de droga com ele. Na residência encontraram um caderno com dizeres que indica a contabilidade de droga, do tráfico de droga. Uma balança e um televisor fioco de 60 ou 62 polegadas que o adolescente diz que não desconhece a origem. A possibilidade é de que esta TV seja produto de furto ou roubo? Sim, para o próprio adolescente dizer que desconhece a origem, significa que ele, ou a mãe dele, ou o pai dele, não adquiriu licitamente essa televisão. Então nós vamos ver, vamos pesquisar se ela é produto de furto ou não, ou se eles têm a nota desse aparelho. Bom, se alguém foi vítima de algum furto e reconheceu o produto, pode comparecer à delegacia, desde que munido de nota fiscal, documento que comprove que a pessoa pertence a esse bem. Exatamente, se alguém reconhecesse esse aparelho de televisão, que venha até a delegacia de Cambé, traga lá os documentos que porventura tenha, para nós confirmarmos mesmo se ela é produto de furto ou roubo, ou não. Pelo menos por tráfico esse moleque vai ficar.